Música Olá queridas e queridas, tudo bem com vocês? Bom, eu comprei um presente pra dar pra uma amiga minha e nisso eu fui comprar uma embalagem pra colocar um presente E eu comprei uma sacolinha, tá? Que por acaso é essa daqui, o presente ainda está aqui, eu ainda não dei, tá? E essa sacolinha veio com uma parte aqui em cima que eu achei que não tinha nada a ver com o desenho de baixo Que por acaso é essa parte aqui que eu usei pra fazer esse porta-canetas, porta-treco, organizador de escritório, de mesa Com latinhas recicláveis, então esse papel aqui eu recortei de cima dessa sacolinha pra poder fazer, tá? Que é uma sugestão super legal, aliás, hoje em dia tem sacolas de presente maravilhosas, dá pra vocês fazerem muita coisa Inclusive caixas, garrafas, dá pra usar criatividade E o legal é que é bem baratinho, foi um real? Sim, eu comprei na loja de um real E aí então eu usei latinhas de atum, de leite condensado, um pedaço de madeira que eu peguei também numa caçamba de mercenaria Então foi tudo muito simples, muito baratinho e eu achei que ficou super legal Se você não achar sacolinha ou não quiser, você pode fazer com papel de presente, com scrapbook, com tecido, com contate Use a sua criatividade, tá? Bom, eu espero muito que vocês gostem do vídeo Se você estiver gostando, não esquece de deixar o seu like É só clicar nessa mãozinha aqui pra mim Que você vai me ajudar na divulgação do canal E eu vou poder fazer muito mais vídeos como esses pra vocês Inscreva-se no meu canal se você ainda não for inscrito É só clicar nesse retângulo vermelho que fica aqui embaixo do título do vídeo E você vai receber todas as semanas vídeos inéditos em primeira mão E se você quiser aprender, é só continuar assistindo Os materiais que vocês vão precisar são latinhas Aqui eu estou usando duas latinhas de atum e uma de leite condensado Um pedaço de madeira, isso aqui é MDF, que eu peguei numa caçamba de madeireira Tinta spray marrom fosco Verniz spray fosco Rola branca Pincel duro e tesoura E o papel que você escolher pra forrar as latinhas Isso daqui era de uma sacolinha, aquelas que a gente compra e vai pôr presente Eu achei legal, meio retrô Então é por isso que eu vou usar pra forrar as latinhas Aqui no caso eu já recortei, tá? Então pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi pintar as latinhas por dentro E aqui, essa beirada com a tinta spray marrom Eu usei marrom porque era a tinta que eu tinha em casa Eu acho que qualquer cor aqui do papel ia ficar legal Mas o marrom eu achei que ficou bem interessante, tá? Eu não filmei como eu passo a tinta spray Porque eu tenho pânico, eu morro de medo de filmar Porque eu filmo sozinha, né? E espirra alguma coisa na lente da câmera Tanto a tinta como o verniz Mas então eu vou dar dicas pra vocês, tá? Você precisa agitar bem a lata Só que não é assim, tá? Assim você só mistura o gás Você agita a lata assim Você espirra com uma boa distância Jatos curtos Não espirra jato longo Não queira fazer assim porque a tinta vai escorrer, tá? E nessa parte aqui que tem esse friso Eu passei daqui pra cá, ó Eu passei de assim, tipo de ponta cabeça Pra tinta entrar bem aqui, tá? Bom, agora eu vou começar a aplicar Colar os papéis E eu vou usar a cola branca, tá? Eu deixei um dedo Aqui já era dessa cola Eu deixei um dedo, mais ou menos Tá? Pra fazer o acabamento E eu sempre aproveito Não vai aparecer, mas eu sempre começo Da onde já tem a cola aqui, tá? Eu já recortei todos os papéis Então eu vou passar aqui a cola branca E eu já vou passar em tudo Preenche bem, tá? Pra colar direitinho Não ficar com bolha Não ficar soltando Às vezes o que dá bolha é a falta de cola Viu, gente? Pronto E agora? Onde é que tá aqui? Ah, vou colar aqui na emenda, ó Agora eu colo aqui O papel Ó, vou alisando Gente, não tem segredo, né? Isso daqui Criançada toda pode fazer Acabou a bateria Pessoal, eu estava gravando E a bateria da câmera acabou Pra variar E eu não tenho outra câmera Mas eu terminei de colar, tá? Aqui na latinha de retum É a mesma coisa Só que como ela é arredondada Aqui pra baixo Eu só vou sair apertando Assim, ó Tá? Que ela vai colando E pra colar dentro É melhor você passar a cola Aqui no fundo Depois colocar o papel Porque se você colocar A cola no papel Na hora que você tá Principalmente essa daqui Que é mais comprida Na hora que você estiver Cologando vai esbarrar a cola É capaz de grudar E puxar, rasgar o papel, tá? Ó A tabuinha eu também Pintei com spray marrom Dei duas demãos Aqui no fundo Ela era formicada, né? Então pra não ficar escorregando Eu dei uma chapiscada Só com o... A tinta spray Porque se eu passar ela inteira Ela não pega direito E aí como vai virar um negócio Só e grosso Ela descasca Assim ela não descasca Tá? E agora eu vou passar O verniz fosco Tanto na lata Quanto no papel E quando estiver seco Eu vou colar Com a cola de silicone E aí eu mostro pra vocês Como eu vou fazer, tá? Pronto, pessoal Eu envernizei tudo Com o verniz fosco Já secou Olha como ele fica mais bonitinho Ele fica fosco Mas fica com um acabamento melhor E agora eu vou colar Com a cola de silicone Tá? Então, ó Eu coloco o acabamento Pra trás, né? Vou aplicar aqui a cola de silicone Vou começar pelas latinhas Que vão ficar dos lados Né? Porque Essa aqui tá meio escura Porque tá terminando de secar Porque aí depois eu consigo centralizar Melhor a que vai ficar no meio Ela vai ficar um pouquinho Assim pra fora mesmo Então, pronto E agora é só colar aqui A do meio Tem que deixar bem altinho Aqui Porque tem esse degrau Aqui, ó Tá vendo esse degrau? Então tem que deixar Altinha Pronto Agora é só esperar secar E Tá pronto, ó Achei que ficou super legal Ai, meu Deus Tem que esperar secar Tô tirando do lugar E é isso, pessoal É isso aí, pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like É só clicar nessa mãozinha aqui E inscreva-se no meu canal Se você ainda não for inscrito É só clicar nesse retângulo vermelho Que fica aqui embaixo Do título do vídeo Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Pra que mais pessoas Possam aprender também Sigam-me nas minhas redes sociais Os links estão na descrição do vídeo Muito obrigada por tudo Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo Tchau